Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, a gente vai continuar a nossa série perguntas e respostas, então a pergunta que você deixou aí pra mim no Facebook, pergunta que você me deixou aí no Instagram, pergunta que você me deixou aí no YouTube, eu vou responder aqui pra vocês. Tá pessoal, eu vou pedir mais uma vez pra que vocês me sigam agora no Instagram, tá? Muita gente me seguindo, passamos de um milhão de seguidores no Facebook, já chegamos aí, estamos chegando de 800 mil pessoas no YouTube e agora passamos de 100 mil pessoas no Instagram, meu Instagram é o dr.iano, tá? Qualquer outro perfil, tá cheio de perfil lá com a minha foto, com nome chinês, nome coreano, nome até brasileiro, mas só acredite no perfil dr.iano, os outros perfis são fakes, então vocês me sigam lá no Instagram também. Então nós vamos continuar a nossa série perguntas e respostas e sem mais delongas, o que que a gente vai fazer? Roda a vinheta! Olá amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Estou dando continuidade à nossa série perguntas e respostas, peguei aí uma série de perguntas e vocês me deixaram aí nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube e vou começar a responder aqui um por um para tirar todas as suas dúvidas, porque como eu digo sempre, a dúvida de um é a dúvida de dez, é a dúvida de cem, é a dúvida de mil. Então vamos lá, sem mais delongas, para a primeira pergunta do dia. Gorete, se choque, tenho insuficiência mitral leve, como devo fazer o tratamento? Gorete, para insuficiência mitral leve não tem nenhum tratamento específico, tá? Trata-se de uma alteração que na grande imensa maioria das vezes é uma alteração benigna, quer dizer que a tua válvula mitral ocorre um escapezinho ali, quando o ventrículo bate, um pouquinho de sangue volta pela válvula mitral. Isso não atrapalha a vida de ninguém. Na maioria das vezes, a insuficiência mitral leve é até um achado ecocardiográfico. Muitas vezes ali na escuta do coração, se a gente não prestar extrema atenção, o sopro é tão pequeno que pode passar batido e o fluxo de sangue para o teu corpo vai permanecer o mesmo, não vai prejudicar em nada. Então, insuficiência mitral leve, sem fibrose, sem outras alterações do coração, nada a se preocupar. Vida que segue. Requer, claro, acompanhamento. Também não vai abandonar isso, é nunca mais voltar no cardiologista. Porque tem paciente assim, né? Ah, fez os exames todos, aí não deu nada. Aí, dali 5 anos, tem um infarto agudo do miocárdio. Aí chega lá no hospital, quem que é seu médico? Ah, meu médico é o doutor Roberto Iano. Ah, tá, mas você passou com o doutor Roberto Iano, teve infarto, né? Mas quando foi a última vez que você foi lá? Ah, foi em 2017. Depois eu não fui mais, faz 5 anos que eu não vou lá. Não tem jeito, né, pessoal? Tem que ir no cardiologista, se não tiver nada, pelo menos uma vez por ano. Pessoas que são hipertensas ou diabéticas ou com colesterol elevado, às vezes a gente marca o retorno até em 90 dias, até antes, né? Então, cada caso é um caso. Mas fazer o exame uma vez e depois abandonar, achar que nunca mais vai ter nada, aí não, aí tá errado. Então, insuficiência mitral leve, alteração benigna, que requer somente acompanhamento clínico. Vamos lá. Neuza Roberto. Boa noite, doutor. Aqui ainda estamos de dia, mas tudo bem, não tem problema. Eu não consigo ficar sem comer arroz branco. Eu também não, sou japonês, né? Eu gosto do arroz japonês, aquele na panela, panela japonesa, sal, água, não vai um pingo de óleo. É o melhor arroz que tem, por incrível que pareça. Não posso fazer exercícios. Meu triglicerídeo está em 630, não sei o que fazer. Na verdade, você sabe, né, Neuza? Porque você já me falou aqui, ó. Não consigo ficar sem comer arroz branco. Então, a gente sabe que o arroz é carboidrato e tudo que é carboidrato aumenta os triglicérides. Então, você consumir arroz, pão, macarrão, batata, refrigerante, suco, a cervejinha do dia a dia, tudo isso eleva os triglicérides. Então, né, você vai ter que passar como uma nutricionista para resolver essa questão do arroz. Você até pode comer? Pode, mas em pequena quantidade. Agora, aqui tem uma questão. Não posso fazer exercício. Eu queria saber o porquê que você não pode fazer exercício. Você tem alguma cardiopatia gravíssima que está te levando à beira da morte que você não pode fazer exercício? Porque o exercício é só contraindicado nesses casos para pacientes que podem perder a vida se fazer algum esforço físico. São doenças raríssimas, raríssimas. Eu posso contar no dedo, né? Eu mudei para a Indaiatuba agora e em Ituitaba tinha 9.800 pacientes cadastrados lá. Se eu tivesse dois ou três pacientes que não poderia, na época, fazer exercício, é muito. Então, eu não sei se você se enquadra nessa que não pode fazer exercício. Porque tem muita gente que fala assim, ah, não posso fazer exercício, doutor, porque tem artrose no joelho. Aí eu sempre falo, não tem pessoas que são paraplégicas e são atletas olímpicos que vão para a Olimpíada competir e não mexem da cintura para baixo? Então, como é que um problema no teu joelho vai fazer com que você não se exercite? Exercício é uma articulação que está sadia e vai fortalecendo ali o problema do joelho. Agora, falar que um problema no joelho, por exemplo, não deixa você fazer exercício, que eu canso de ver isso no consultório, isso aí é uma desculpa para quem não quer se exercitar. Esse negócio de falar, ah, meu, eu tenho um problema no joelho, não posso me exercitar. Eu sempre falo para você, não. Isso não é desculpa. Você não está fazendo exercício porque você não quer fazer exercício. Não é por causa do seu problema no joelho. Faz musculação da cintura para cima. Procura um bom personal ali, faz a coisa direitinho. No próprio YouTube aí você encontra um monte de tipo de excelentes canais que mostram como você se exercitar, mesmo tendo limitações como problema em quadril, problema em joelho, problema no braço, na perna. Sempre dá para fazer exercício físico. Salvo raras doenças gravíssimas do coração. Então o que você vai fazer? Dieta e exercício físico. E você está obeso e emagrecer. Não tem muito segredo não. Diferente do colesterol, do LDL e colesterol, que com a alimentação a gente consegue abaixar pouca coisa, até abaixo, mas abaixa pouca coisa. Com relação aos triglicérides, eu já vi paciente com triglicérides acima de 800. Claro que de início a gente começou com medicamento, que aí tem que começar com fibrato. Mas depois de dieta, exercício físico, a pessoa começou a se exercitar bastante, a gente conseguiu abaixar para baixo de 150 e conseguiu suspender depois o fibrato, porque ele mudou totalmente o teu estilo de vida. É isso que você tem que fazer. É mudar a tua mentalidade para começar a se exercitar, para melhorar a tua alimentação, para melhorar todo o seu estilo de vida. É isso que você vai fazer. Tá bom? E é fácil, viu? No começo parece que é complicado. Você vai ver que com o passar das semanas isso vai virar um hábito e vai ser a coisa mais fácil de você conseguir fazer. Essa mudança de estilo de vida. Maria Benedita Domingues Boa noite, doutor. A pessoa está escrevendo bastante de noite aqui para mim. Boa noite, doutor. Obrigado pelas dicas. Eu tenho gordura no fígado. O que eu posso fazer para diminuir essa gordura? Depois eu vou deixar o vídeo, Maria Benedita, que eu falo aqui sobre esteatose hepática, que é a gordura no fígado. O que você tem que fazer? Eu não sei se você usa bebida alcoólica. A bebida alcoólica tem que ser retirada, porque a bebida alcoólica faz aumentar a gordura no fígado. Mas qual que foi o tratamento mais eficaz para a esteatose hepática? Foi a perda de peso. Eu não sei se você é obeso, acima do peso. Geralmente quem tem gordura no fígado, ele se alimenta muito mal, se alimenta de muita gordura e geralmente ele está acima do peso. Então você tem que, se não tirar, diminuir ao máximo a gordura. A gordura é importante para o nosso corpo. Então você vai fazer isso junto a uma nutricionista. Tirando a gordura, você vai conseguir emagrecer e o emagrecimento vai fazer com que essa gordura no fígado suma. Porque a gente tem graus de esteatose. Esteatose grau 1, grau 2, grau 3. Até a esteatose grau 3 ainda é reversível. Ainda bem, o fígado diferente do coração, o coração se agrediu ele, aquele músculo que virou cicatriz, ele não se recupera mais. Já o fígado, ele se regenera. Olha só que beleza. Então você pode chegar em esteatose grau 3 e reverter a situação. Agora, se você chegar em cirrose hepática, aí não. Aí ele já virou uma cicatriz e aí o quadro é irreversível. Então o melhor tratamento da esteatose hepática, da gordura no fígado, é o emagrecimento, tá bom? Valdeci Campos da Silva. Olá, doutor. Bom dia. Minha pressão arterial é na casa dos 110 por 70, 11 por 7. Sofro de ansiedade. E quando estou muito mal, a pressão sobe a 13 por 8 até 14 por 9. Depois que a crise passa, a pressão volta a ficar baixa. Isso é perigoso? Valdeci, isso é uma resposta fisiológica do organismo. Em momentos de estresse, de ansiedade, ou o estresse, por exemplo, uma dor de cabeça, a pressão, ela tende a se elevar. Então você está ansioso lá, nervoso, o organismo entende que é uma situação de luta e fuga. O que ele vai fazer? Vai aumentar a pressão para chegar mais sangue ali na tua musculatura e você conseguir se defender. Esse é o nosso mecanismo de defesa natural. Então se você fica ansioso e a pressão sobe, nada mais do que o natural. O que não pode é você estar dormindo, quieto, tranquilo, ou sentado, relaxado, então a pressão está 14 por 9. Mas em momentos de estresse, ansiedade, ou fazer exercício físico, é uma situação de estresse ali. A pressão pode chegar a 17, 18 lá na academia, isso é absolutamente normal. Passou 6 minutos ali de repouso, a pressão já tende a normalizar e voltar para 12 por 8. Então o que você tem que tratar aqui? Não é tomar remédio de pressão não, é tratar a ansiedade. Tratando a ansiedade, a tua pressão vai ficar mais bem controlada. Tá bom? Isso é fisiológico, isso é natural. Tá certo, pessoal? Gostaram aí de mais um vídeo que eu fiz sobre a nossa série Perguntas e Respostas? São as perguntas que vocês me deixaram aí na rede social e eu respondo aqui para vocês. Se vocês quiserem, deixem as perguntas aqui. Não consigo pegar todas, que nem eu falei, tem vídeo meu que são mais de mil comentários, mas eu pego aquelas 10 perguntas mais relevantes e respondo aqui para vocês. A gente está no sexto, sétimo vídeo. Prometo fazer 20 vídeos da nossa série Perguntas e Respostas. Se você está gostando do vídeo, não esquece de dar o like, se inscreve no canal, pessoal. Por que você não se inscreve? É de graça, é só clicar em inscrever-se. Ó, são assuntos de saúde, são assuntos gratuitos que eu dou aqui para vocês. Não tem o porquê você não assistir, não tem o porquê você não ver, não tem o porquê você não clicar no sininho para receber as notificações. E também, muito importante, não tem o porquê você não compartilhar. Você compartilha a informação e a gente ajuda a salvar o mundo. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. Vamos dar continuidade à nossa série Perguntas e Respostas. São dois vídeos aí por semana que eu vou fazer para vocês. Tá ok? Um grande abraço. e até a próxima. Obrigado.